E aí pessoal, beleza? Meu nome é MacLei, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu vou mostrar pra vocês a estrada BR-495, sentido Teresópolis, entrando pela rua principal de Itaipava. Então, você segue aqui a placa, só seguir em frente e logo ali na frente você vai virar à esquerda para entrar na rodovia. Vou mostrar pra vocês essa rodovia nesse sentido aí, diferente, porque geralmente eu mostro a estrada Teresópolis e Itaipava no sentido, saindo de Teresópolis e entrando em Itaipava, vindo pra Itaipava, né? Mas dessa vez com a Crosser, vou mostrar essa rodovia, né? Saindo de Itaipava e chegando em Teresópolis, saindo de Itaipava e sentindo Teresópolis, né? É um... podemos dizer que... eu já falei uma vez, né? Essa rodovia é muito legal, né? Geralmente as pessoas fazem, saem por Teresópolis e vêm pra Itaipava. Mas, cara, no sentido inverso, é uma rodovia completamente diferente. Né? Aqui é só seguir em linha reta, ali na frente quando tem um poste que você vai entrar e aí quando chegar nesse poste eu volto pra mostrar pra vocês. Valeu? Que tá o trânsito aqui. E não, isso aqui é só a linha reta mesmo. Aqui, pessoal, é esse poste BR que tem aqui. É o BR ainda? É o BR ainda. E aqui você vai virar à direita, que é aqui você... Já tem a palaca ali, Teresópolis. Você vai começar, né? A BR-495. A estrada Teresópolis-Itaipava, só que eu estou fazendo ela saindo de Itaipava e indo para Teresópolis. Essa parte aqui inicial bem urbana, bem chatinha aqui, ó. BR-495. Ela é bem chatinha. É urbana, não tem jeito, né? Tem que passar lá pra frente, que é um pedaço mais bacana dela. E... Há um vídeo da série de viagem em moto. E eu vou mostrar ela completamente pra vocês. Pessoal, não sei se eu ponho ela em ritmo acelerado ou... Divulgo... Cuidado com esses barros na pista, essa areia na pista assim. Isso deixa muito escorregadinho, tá, pessoal? Não sei se eu mostro ela inteira em vídeo acelerado ou mostro ela em... Com vídeo normal mesmo, assim, no ritmo normal mesmo. Mas é uma estadinha muito bonita, cara. Que quem mora aqui na região entrepultorando do Rio tem que passar por aqui. Ela é toda de curvinhas assim. E no pedaço ali pra frente, podemos dizer, o pedaço... Onde tem um pé grande, que é um pedaço de floresta. É um pedaço assim muito... Bonito, porque não tem a parte urbana. E é muito bacana. É mais fechadinho ainda as curvas. Eu chamo da mini rastro da serpente fluminense. Fluminense porque é do estado do Rio de Janeiro. Isso significa fluminense. Por isso que a Baixada Fluminense, Norte Fluminense, que é por lá de Campos. Sul Fluminense ali, divisa com São Paulo. É, por causa disso. Aqui logo no início aqui, temos umas pousadas, uns hotéis, uns restaurantes. Muito bacana. Aqui por aqui tem um bairro que é muito maneiro, cara. O bairro é entranhado na floresta. Demoraria. Tô com a seta ligada já há um tempão, né? Sempre esqueça a seta ligada. Aí eu, barrio na pista. E aí eu, barrio na pista. Isso é perigoso demais Não é só camada grossa assim É perigoso você pegar isso no meio da pula e mexer Mas assim, linha reta é perigoso Você pode escorregar, mas se você diminuir a velocidade Você passa de boa Com a moto em pé Vamos passar aqui Passei a marcha do tempo sem querer Quarta marcha aqui 5.000 RPM Ali por volta de 50, 60 km por hora É a velocidade de você curtir essa estradinha aí Alguns trechos tem que ir mais devagar Que é bem fechado Aqui o Vale da Lua Vale da Aralcález São bairros aí Muito maneiro Algum daqueles que eu falei pra vocês Mas ali pra frente tem outros Bem chiques Acho que não é chique, é? Sei lá se é chique, não é? Nunca entrei no bairro Porque às vezes eu vou vir de carro com a família Pra poder adentrarmos Nesses bairros Lá pra fazer investigações É, pra ver se tem um lugar A gente gostaria de morar nesses lugares Ah, é a Nova Landa Eu acho Ali não era Com a CZ Não me lembro Não reparei Não reparei Nessa parte aqui Mais urbana Tem um monte de quebra-mola Como vocês estão percebendo A Patrulha Ambiental Isso aí Polícia Militar Ambiental Quando eu falo pra vocês Que foi logo no início do vídeo Que quando você faz Eu fiz essa estrada nesse sentido aqui Pra primeira vez Eu descobri uma outra estrada Por exemplo Nada daquilo ali eu vi Aquelas casas ali Nada daquilo ali eu tinha visto Nada Porque eu sempre vinha de lá pra cá Então você não vê Você não vê nada daquilo ali Aquilo ali é um bairro Acho que não é comunidade não Não sei se é comunidade Mas acho que não é É um bairro Aqui é a entrada de outro bairro Eu nunca tinha visto isso daqui Nunca tinha visto Nunca Porque vem de lá pra cá Você não vê isso aqui Essa entrada Aquela ponte ali Você não vê nada disso As casas ali embaixo Tal Você não vê Então eu descobri uma outra estrada Eu descobri uma Sabe Uma outra Itaipava Por isso que é legal Quando você faz mesmo um percurso assim Você experimentar fazer esse percurso De rodovia No sentido contrário Cara eu fiquei abismado Primeira vez que eu fiz isso Nesse sentido Porque é uma outra estrada Você tem outro ponto de vista Você vê coisas que você não vê Ainda mais uma estrada dessa De serra De montanha De não sei o que Você vê outras paisagens Sabe É muito bacana isso Cara Muito maneiro Então Você sempre faz de lá pra cá Né Saindo de Teresópolis Faça essa estrada Saindo aqui de Itaipava Você não vai se arrepender As curvinhas São diferentes Porque você está fazendo No sentido contrário Para ter uma cuidada Assim Esses carros assim Pode ter carros Saindo pra pista Aqui tem que abaixar Porque eu estava devagarinho Na subida Tirar a mão Não precisa frear Faz a curva acelerando E saia Ou conter a estrada Tirar a mão Porque aqui é a curva fechada Indecida É Entrei um pouquinho mais rápido Do que deveria Mas Tá bem Tá bem Aqui sem acelerar Agora aqui já começa a acelerar Tem mancha na pista Dia das manchas E vamos acelerar Porque essa aqui Dá pra fazer quase que em pé Aqui dá pra passar a quarta marcha E Não Mas aí quarta marcha Tá vendo Eu tô tendo que acelerar mais Pra manter o mesmo A mesma velocidade Que tava em terceira marcha O motor que trabalha mais suave Trabalha mais suave Mas Acaba que você tem que acelerar mais Ou seja Se você acelera mais Você injeta mais gasolina Os cachorrinhos Ó Oh meus filhos Meus filhos Meus filhos Meus dogs É a gangue dos dogs Essa rodovia é curtinha Mas são vinte e pouco de quilômetros só Vinte e cinco Vinte e oito quilômetros Não passa disso Aqui já é uma partida Muito urbana Mas ainda não tem quebra-mola Como Tira aí Como dizemos por aqui Aqui ó Aqui é outro bairro Eu nunca vi essa entrada Eu só vi essa entrada A partir do momento Que eu fiz no sentido contrário Eu vi que tinha um negócio ali Ali em cima Eu não sabia o que que era Até porque tava vindo de lá pra cá Então eu não ia ficar olhando pra trás Mas aqui é uma entrada de outro bairro É E deve ser um bairro muito bacana Na parte mais isolada Deve ser muito bacana Não sei se é de casa De sítios Tem um trecho aqui Que a gente vê É que eu tô com a extensão na rodovia Mas de carro Dá pra ver um pouco melhor É mais tranquilo assim De você desviar um pouco a atenção aqui Um monte de casas aqui Ali ó Tudo asfaltado Tal direitinho Não é barro não É um lugar desse aqui Que eu quero vir Pra entrar com a minha esposa Com os filhos de carro A gente vir pra olhar Tal Ver se tem casa vendendo O lugar O terreno Pra gente pesquisar Porque seria um lugar Perto e mesmo tempo Longe ali De Taipava É um lugar muito bacana É assim Eu acredito que seja muito bacana A expectativa é alta E pelo que eu vejo Vim ali da estrada Vocês não viram Porque a câmera Pra afastar muito A imagem Pra ter um ângulo de visão Bacana Ela acaba afastando muito a imagem Ainda mais no modo super view De gravação que eu uso Mas Pelo que eu vejo Aqui da estrada Parece ser muito bacana Bem tranquilo E tá no quintal Do estado mais gostoso Que eu acho Do Rio de Janeiro Todo dia Vim aqui E lá em 3 horas Voltavam 3 horas Voltavam O dia inteiro Vocês vem cansado Sabe de me ver aqui Eu gravava meus motovlogs Tudo aqui nessa estrada Sério Eu gravava meus motovlogs Tudo aqui nessa estrada Aqui como vocês já viram Já não tem mais quebra-mola Lombadas E a estradinha Bem geladinha Só tá fresquinho o vento Tô sentindo aqui No Pecoço Pecoço Aqui é uma outra entrada De outro bairro Que você não vê Quando você vem de lá pra cá Mas ali não tem indicação Não sei se é uma fazenda Alguma coisa particular Mas acho que é outro bairro Ou é uma outra entrada Pra aquele mesmo lugar Daquele lugar E vem casa Quase por aqui Deve ser uma outra entrada Pro mesmo lugar A estrada aqui Como é que é maneiro Tudo Starbucks Eu acho que é um nicho O que é que é um nicho É o que é que é um nicho Um nicho É um nicho Um nicho o ideal aqui é nem tá em quarta aí tá em terceira a moto é um pouco mais de força na hora de fazer a curva que com é que aí mantém a moto a ajuda mantém a moto mais no chão sabe também vai para fazer o carro também e aqui é texto do jeito é neblina mas pelo horário né que tá acredito que não vai ter neblina e olha o perigo você fala de moto perigou se fosse carro não tinha dado tempo de desviar o carro é bem mais largo que a moto olha só merda não sabe dirigir fazer curva dentro da sua faixa pô esses cara que acha que ficar tangenciando faixa é saber dirigir muito na verdade não tem aqui não sabe dirigir tá bem né o cara comprou um renegade achando que é jipe de verdade e não dá nisso eu compro uma fiat ideia com uma casca escrito de é porque não sabe o renegade a plataforma da fita ideia é senta história meu irmão você tem ninguém achando que era um jipe de verdade tá ideia de vento né de vento foi baseado na ideia então não tem ideia do fundo do fundo aí eu fiz ideia meu carro é uma casca diferente e aí isso aí curvinha bacana tirar a mão que eu não me lembro dessa curva ser muito fechada e aqui tem algum outro idiota aí comendo faixa né tem que sempre sempre se tomar cuidado né e tem uma entrada de uma fazendinha de um sítio aqui porra cara tá gelado tá gelado vendo eu tô entrando de outra fazendinha aqui tá gelado tá gelado Rio de Janeiro tava com calor casa que a jaqueta aberta eu só botei essa fechada que vai sair do posto e você não fechei tudo todas fechei toda depois não tava mais também outra velocidade mais elevada e aqui tá frio mesmo aqui no sol o vento que tá gelado né aqui sempre gelado é que ser muito frio para essa aqui é muito frio muito frio mesmo é que é floresta mato né não tem muita floresta do lado de cá tem mais floresta pode ficar tá meio pelado mas tem uma floresta em cima é mato você até sente o cheiro do mato é a entrada de ar em cima tá aberta para refrescar a boca tirar a mão passar com certa distância da bicicleta 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 ali né que ele não é o ciclista a ciclista bem pode ser um ciclista com cabelo louro igual de mulher com aquele negócio de usado e tal só que pode ser né por dia em dia você não sabe mais né a pedra bonita tem trabalhos ali embaixo aqui é uma cachoeira o que tem é o cavalo ali aí tem uma cachoeira que o pessoal chassou os carros tem um aqui era para ser um lago né mas é desativado com as pontinhas para dar a sair eu achei que abriria uma utilização aí de forma para reunir motociclistas da pessoal ir ali tomar um monte de cachoeira coisa ali fazer um monte e embora para suas casas ela fazer um turismo ciclístico muito maneiro aqui aqui eu não sei onde termina onde termina petrópolis né e onde inicia teresópolis eu não me lembro se tem placas de divisas aqui aqui eu não me lembro se tem placas de trânsito cara é muito sacanagem É muita falta de respeito com a vida Nem com o bem Quando você picha o olho de uma casa É falta de respeito com o bem Das outras pessoas Mas quando você brinca com a vida Porque é uma placa que mostra a situação Perigosa que desce a uropia pela frente Pra alertar as pessoas Aí quando você brinca com isso Você tá brincando com a vida dos outros Quando você picha isso Tá cheio de secante isso aqui Da outra vez que eu passei Não tinha tanta ciclagem assim não Aqui tem uma escola municipal Olha a paisagem da escola municipal Chulache né Chulache a paisagem É outra estradinha Tem bastante lixo ali No negocinho De depósito de lixo Provavelmente ali pra dentro Deve ser bem grande Eu acho que daqui a pouco A gente tá chegando lá no mirante Na parada obrigatória Que você tem que fazer Passar por aqui mesmo Que você passe por aqui todo dia Você tem que parar ali Porque caraca É muito maneiro Parada obrigatória lá no mirante E aí Vamos lá. 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 um trecho próprio para ultrapassagem. Ó a minhoquinha aí. Minhoquinha que é maneira. é a semi-mioquinha. Aqui, maneiro a pedra Vem assim, eu subi de carro e estou lá em cima Aqui, dá para ultrapassar Não, não faça isso, crianças Aqui, aquela funcha, ele pertence a Petrópolis Aqui que é a divisa, a Petrópolis, nem no topo da serra mesmo Geralmente aqui no Rio de Janeiro, no topo das serras Que fica a divisa das cidades e municípios É assim na Serrinha de Maricá, com Sacarena É assim em Friburgo, com Cachoeira de Macacu É assim em Petrópolis, com Telesópolis aqui para cima Cara, isso é uma boa referência para a gente Geralmente é assim que funciona Só em Caxias, com Petrópolis aqui não Aqui dá para comer descida, né Dá para ir em Quarta Marcha Porque aqui se é de levinho, ela já ganha velocidade boa Se você senta aqui no Coróntico, é excelente para andar aqui Aí você tira a mão, ela diminui a velocidade Você faz a curva com segurança Verifica o seu capacete estava afivelado, senta-se de gula Minhoquinha, minhoquinha Minhoquinha, vou para o freio traseiro, de leve Não para parar, só para diminuir a velocidade, tem uma diferença Aqui é o peso mais forte no freio traseiro Eu pude até no dianteiro e soltava e fazia a curva Poderia ser também Aqui já começa a parte meio urbana e tal, não sei o que Mas tem partes que tem um, assim, uns bairros, uns cícios assim, né Tem uns condomínios Aí parte floresta Aqui meio termo, meio termo Só no freio motor Curtir aqui Paisagem Corros, chuvinhas Freio, salto Curva Isso aí, é que uma vez que tinha um gavião Falcão, sei lá Gandão enorme no meio da pista Eu estava de carro, acho Estava de carro ou estava de moto? Acho que eu estava de moto Por aqui é assim que eu vi Um pedaço ali mais aberto A estrada a sítio Ou a estrada para o sítio O nome da estrada se chama estrada a sítio Não Acho que a estrada é para um sítio É a entrada a sítio Nossa senhora Estrada a sítio Mas eu estou mal, estou mal Fonte é 360 metros Aqui tem outra fonte Mas essa fonte aqui já pertence A Teresópolis Ou seja Com certeza a prefeitura Acredito que deva vir aqui Fazer análise da água Se é própria ou não Já bebi a água dela Já Mas não sei Tenho a mínima noção Porque eu não sei o nome da fonte Fica bem nessa curva aqui Eu não sei o nome dessa fonte Então Tem que saber Tentar descobrir qual é o nome Dessa fonte A água aqui está gelada Mas tem muito tempo Que eu passo aqui Está saindo água hoje Um tempo atrás Estava passando por aqui Por aqui que eu vi o gavião Eu passei várias vezes Que não estava saindo nada de água Aí eu sei lá É meio estranho isso Não sei É Aí eu não sei o nome dessa fonte Para poder pesquisar Para saber se ela está própria Ou não para consumo Vou mandar um e-mail Para a prefeitura Vou tentar Entrar em contato no Instagram Para tentar descobrir o nome Dessa fonte E vocês fazem análise dela Para saber se ela está própria Ou não para consumo Mas é uma vez ali Caraca Botei a mão na água Estava congelando E estava um calor Cara Até aqui estava meio Mais ou menos quente Só que nesse pedaço aqui Que tinha começado a refrescar Que a gente estava vindo No sentido contrário Que eu estava vindo Com a minha primeira cross Foi com o Ricardo Inscrito do canal Rapazes tinha Suzuka Intruder Aí foi a minha primeira cross Passando aqui com ele E tal Paramos ali Botei a mão Estava calor Mas aqui começou a refrescar No sentido contrário Aí Botei a mão na água Caraca Estava gelada Parecia angia Nós tivemos Uma bebida quente Uma latinha de refrigerante De cerveja Botasse ali dentro Porque ali dentro Faz um Tipo uma piscina Ali de água Onde cai Fica cheio Aí botasse ali dentro Ali Por 5 minutos E ia ficar gelada A bebida Refrigerante Para quem está de carona Tomar uma cerveja Botar ali para gelar Um H2O Um Guaraná Natural Vai ficar geladinho Um mate Mais tempo A estradinha é muito bacana Cara Adoro ela E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vale dos Eucaliptos, deve ser bacana aí, deve ser só gente chique. Vale Vista Alegre, é uma pertinho de casa, viu? Dá uma volta à toa. Muito bacana, pessoal, a rodovia. Infelizmente já está acabando o percurso. Já está acabando, já estamos chegando aqui em Teresópolis. E aqui é o quilômetro zero. Está ali a placa, mas está ali na frente. O que tem esse posto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O quilômetro zero está ali, olha. R495. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí, conhecido mais. Essa bela, está ali, o quilômetro zero. Essa bela rodovia fluminense, né? Eu chamo Mini Racha da Serpente Fluminense. Cara, quem mora aqui na região metropolitana tem que conhecer. Quem não é da região metropolitana tem que vir aqui passear nessa rodovia. Cara, é muito bonita, é muito maneira. Curvinha é muito legal. Não é rodovia para você correr, é rodovia para você andar de boa. Porque a pavimentação, essas coisas, não é ruim, mas também não é boa o suficiente para você correr. Até porque é relativamente perigosa se você resolver correr nela. Se você respeitar os limites de velocidade, as placas, respeitar as placas, você consegue fazer ela com segurança, curtindo as paisagens e as curvinhas. Valeu, pessoal? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. O link vai estar passando aí na tela. E vai estar na descrição do vídeo. Valeu, pessoal? E não se esqueçam aí de compartilhar o link desse vídeo aí com todos os seus amigos aí. Para chamar e convidar seus amigos para vir fazer esse passeio aqui. Valeu? É isso aí, pessoal. Vou terminar aqui sim, em frente ao SESC aqui de Teresópolis. Obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Seguindo aqui direto, você será naquela principal de Teresópolis. Olha, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho